Bem-vindo ao especial de Natal do Namir FC! A gente vai fazer igual o ano passado, a gente vai fazer uma pergunta e dois participantes aqui vão ter que responder ela. Se a pessoa acertar, ela vai ter o direito de escolher qual presente ela quer, mas a questão é que dentro de um presente pode ter um presente mesmo ou pode ser um castigo. Mas aí a única pessoa que vai saber é o Papai Noel, então vem pra cá, Papai Noel! Aê! Gostoso! Pega no meu saco! Palmas, palmas! Não aguento mais. Você tem algum recado pras crianças, Papai Noel? Não usem drogas. A não ser que sejam de graça. Mano... Amém, ó. O que foi? Tá pensando na aposentadoria já? Não aguento mais. Não aguento mais. Todo ano isso aqui, velho. Todo ano tem que entregar presente nessa... Não, assim, pô, beleza, vai entregar presente na Alemanha, porra, da hora. Pô, zona lá em São Paulo, 38 graus, eu com esta veste que vos trago, é meio difícil. O cara virou uma lady. Bom, então vamos primeiro tirar o dois homens pra ver quem joga, quem sai. Fica de fora. Dois ou um... Pera, você tá de fora. Fica da puta, tá. Raul, timei você. Peraí, como é que a gente vai decidir quem vai responder? Vai tipo buzzer ou baixa na mesa? Eu acho legal buzzer, eu acho legal buzzer. Qual o seu buzzer? Nunu. Eu sempre. Como é você? Ague. Qual vai ser o seu? Aú. Pode ser. Vamos lá, primeira pergunta. Ai, caralho. De boa. Quantas Copas Américas o Marcelo participou? Ague. Eu acho que ele jogou quatro. 2015, 2016, 2011 provavelmente. E eu não sei, puta, eu não sei se ele jogou anterior. E ele não foi pra 2019. Eu posso mudar a resposta? Não. Fuck. Errado. É três. Eu vou dar uma chance pra ele. Segura. Não tem chance dele, calma. Se você ficar três, eu vou ficar puta. Copa Américas é de dois em dois anos, certo? Ah, agora não existe mais o padrão. Antes era de quatro em quatro anos, agora é um a cada quinze dias. Ah, é três, velho. Não. Não é? Não é três. As respostas são. As respostas? As respostas são as alternativas. Zero, duas ou uma. Então é duas. Porque 15, 16, com certeza ele foi. Não é. What the fuck? Agora sim. Por desprecência sua, quem ganhou a full out e eu não tô nem aí. Yes. Ele participou de zero Copa América, irmão. Ele nunca jogou uma Copa América? Eu ia chutar uma, graças a Deus. Bom, escolha o seu presente, meu querido. Ai, eu posso me f***er, né? Sim, então. Eu vou no mais feinho, porque o bonito é demais. Se mais apetecer. Então, bonito aqui. Então, podem abrir o diferente de vocês. Então vai, três, dois, um. Uma dolly. Ganhei 10% de uma dolly. Agora, no meu caso, eu vou ter que superar uma grande montanha. Essa montanha se chama medo. Quem me conhece sabe que eu tenho pavor de tomar medo. Tomar medo? Tomar medo é bom. Tomar choque. Raquete elétrica no mamilo. Não, no mamilo não. Não, não, calma aí. Agora eu vou negociar. Não vai ser no mamilo, vai ser no dedo. Porque eu tenho muito medo. Você acha que eu vou conseguir tomar um choque no mamilo? Feche os olhos, porque o coração não vê o olho eu não sei. Eu acho que o pior é você tomar no dedo, porque no dedo você vai ter que fazer a parada. F*** isso. Tá bom, pode ser no dedo, pode ser no dedo, pode ser no dedo. Pode trazer, ó. Vem, ó. O elfo que trabalha sobre salário mínimo. Vamos, eu estou apertando aqui. Eu juro. Não estou nem zoando, velho. Não sei. Vai, vai, vai. Você tem tanto medo assim de cho... Mano, eu tenho muito medo. Ele tem pavor de choque. Estou no aguardo, já está apertado aqui. Ai, que f***. Fazer assim. Vai. Você consegue, mano. O Natal é um tempo de superar os seus medos, desafios. Jesus fez isso, né? Ai, f***. É tão ruim, velho? Mano, eu não consigo fazer de novo nem f*** ainda. O homem está falecendo. Tem pavor. Caralho, velho. Nossa, que horrível. Então, agora quem sai? Eu, porque eu errei? Você, porque você se f***. Tá, tudo bem. Mano, juro por tudo, eu não estou nem zoando. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi o último time da Europa que o Suárez jogou? Essa é fácil. Atlético de Madrid. A resposta está... Certo. Correta. Mais uma vez o Raoche segue aqui. Ele vai falar, ninguém vai tirar o homem. É que tá. Eu não sei se ele ficar é bom para ele. Não, não, brincadeira. Eu vou fazer o seguinte. Quem se ferrar no presente, por mais que ele tenha acertado, quem se ferrar no presente sai. Ele pode escolher o bolo e ele continuar. Pode. Eu não quero continuar. Bom, escolhe aí, parça. Vou nesse de novo. Tá bom. Eu estou com medo. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai sim, aqui, ó. 3, 2, 1. Eu não sei o que é isso. Isso é o biju. Ah, bolacha. É o biju comido aqui. Eu fiquei com fome. Mano, é que no Polo Norte até o Brasil é uma pernada, né? Aí eu fico com fome, tem que tomar um dólar, um biscoitinho. Pera aí, vamos com calma. O que é o que é ozinho? Prendedor no mamilo. Prendedor no mamilo! Nossa, que louco. A volta dos que não foram. Que lindo. Isso é um senhor prendedor, velho. Papai Noel, por que você tem um prendedor de mamilo? Vamos para o feto? A mamãe Noel deve ser a mulher mais feliz do mundo. Respeitaremos os fetices do Papai Noel, por favor. Tô de regata, mas é fácil. Não, não. Serve. Só, só, bem devagar. Eu quero ser precisa. Tá, caiu. Você é ruim pra casa. Você não tem teta, parça. O que é que eu faço com o Papai Noel? Vai, coloca aí. Ele não tem teta, mano. É difícil, velho. É, irmão, que eu não estou excitado. E aí, pai, então, deixa eu fazer um negócio. Não, mas assim também. Ai, ai, caiu. É que eu estou suada. Vamos tentar no outro mamilo. É, não, 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 não. Nossa, esse daí está mais... Foi melhor. Nossa, deu uma miniscada legal. Pronto. Se sua missão for me deixar com tesão, você deixou. Cai, estamos lá. Próxima pergunta. Ai, caralho. Quem ganhou o último gol da Embora? Eu não sei de quando é isso aqui. Não, não. Mano, o Gavi. Puta, pior que vai ser o Gavi. Porque provavelmente isso aí deu no passado. FURGA! Merda! Pô, sai daqui, pô. Para, vai embora. Papai Noel, eu sou foda. Bom, agora escolhe o presente, né? Eu quero esse. Eu sei que deve ter merda aqui, mas eu quero esse. Podem abrir o presente de vocês. Se tiver um papelzinho aqui, eu vou ficar maluco. Assim. Assim. Eu posso não ter pego o papel. Mas uma mortandela eu peguei. Sabe o que é o melhor? Estava no bolso dele. Na cara não, porra. Na cara não. Comida não, irmão. Calma lá. O doente. O doente. Eu sempre falo doente. O doente não sabe escrever, né? Comei sabonete. Come a sua mortadela, irmão. É o seu presente. É para comer, irmão. Eu tenho que comer mesmo. Come. Que nojo, gente. Come, irmão. Eu só come a porra. Come a mortadela, parça. Pega metadinha? Eu pego a metadinha. Come a mortadela, parça. Isso mesmo. Sabe o que eu acho incrível? O feto comendo parece que ele está um cavalo no pasto, velho. Não. O Bruno jogou na cara dele. Ele nem ajeitou com a mão. Ele só sumou. Ele só... Você pode morder pequeno, assim. Pequeno, calma lá, né? Assim... Eu vou dar uma mordidinha legal. Não, então. Mas pode morder pequeno, engolir ou dar uma mordelada e não engolir. Não, dar uma mordelada. Mas aí você tem que dar uma bela mastigada. É uma lapada, mano. Você come metadinha a feto. Então, caralho. Você manda um grande, está bom. Aí, isso está legal. Nooooh. Vai, mastiga, mastiga, mastiga. Dá-lhe, dá-lhe. Tá parecendo uma lhama comendo. Eu estou nem fazendo careta. Eu acho que eu falecioso demais. Não, eu tinha que mastigar lá. Eu perguntei muito. Muito, 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 muito. Barre, muito, muito. Barre, muito, barre. Barre, muito, barre. Caramba, olha a lapada que ele meteu. É verdade, mano. O cara levou quase um terço de ralo. Bom, enquanto o homem se recupera, né? Qual desses times europeus o Felipe Melo jogou? Manchester United, Juventus ou Barcelona? Juventus. Tá certo. Essa pergunta foi muito fácil. É, mas tem umas difíceis. Não, mas assim, acertar não quer dizer nada. O castigo da última vez estava aqui, né? Então, foi um aqui, outro aqui e agora não é aqui. Acho que vai voltar pra cá. Então eu vou escolher esse. Quase que eu escolhi esse. Três, dois, um. Podem abrir. Que porra é essa? Amigo, independente do seu presente, os dois se fodem. Maçã ou cebola? É o seguinte. Agora eu vou explicar essa dinâmica aqui. A questão é a seguinte. Eu vou vendar o senhor e você vai escolher assim, sem ver. O pai também vai fechar o olho e vai comer o outro. Não, calma aí. Ele vai me comer? Assim, você vai escolher o outro, você vai escolher o que você comeu. Você vai comer o que você escolheu. Aí o que sobrou, eu como. Tá, então eu vou me vendar aqui. O problema é que eu tenho divido certo, né? Às vezes passa um pouquinho espaço. Não é do mais não. Relaxa, relaxa, relaxa. Tiago, eu. Você escolhe a direita ou a esquerda? Vendo de você, eu escolho a esquerda. Eu vou tentar dar ao mesmo tempo aqui, calma aí. Calma pra não ser injusto. Calma, abre a boquinha. Não, ao mesmo tempo? Ah, porque outro vai saber, não é justo. Três, dois, um. Pode mandar. Pode mandar. Bom, eu gostei. Eu não, eu não. Eu não amei. Engore, engore. Nunca me engole. Você fala isso com a sua mulher. Comigo, meu? Quer arrumar sozinho? Não posso? Você não tem suportável. Assim, eu gosto de cebola. Não foi um castigo tão ruim. Olha, o Realty. Top 10 piores sensações da minha vida. Bom, apesar de eu ter acertado a resposta, eu peguei o castigo, então... Você sai. Tchau. Não, eu vou ficar por aqui. Pode voltar. Não, vai. Acabei de voltar, velho. Não tem problema, mano. Vamos lá, já vamos pra próxima pergunta. Em qual ano foi a última bola de ouro de Messi? Nuno. 2023. Tá certo. Tá certo a resposta. Eu quero esse de novo. Não, tá bom. Eu vou fudir, mas eu vou nele. Eu vou tomar no cu também. 3, 2, 1 e foda-se. Caralho. Eu sabia que era isso. Deixa eu ver. Ah, o meu é muito melhor. Caralho. Graças a Deus. O Pai Noel, quais que são os castigos? Bom, eu coloquei dois, porque eu quis. Clima é natalino, né? É, natalino. Pode ler. Peixada na cara. Peixada na cara. E o senhor, o que que é? Beijão de língua no peixe. Pode trazer o pe... Ai, tá pingando tudo. Ai, meu Deus, que não. Meu quarto, não. Não vomita. Não vomita. Não vomita. Tá botando o cheiro. Não vomita. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ajuda ele a sair daqui. Pode trazer o peixe doente, por favor. Ai, ele olhou pra mim. Que horror. Olá, Marilene. Ele vai ter que beijar o peixe. Eu nunca quis tanto tomar uma peixada na cara, velho. Eu vou usar ele com plástico, porque a entranha dele, tipo, foi retirada. Então tá meio aberto, vazando. Vai ter que ser... O cheiro daqui tá insuportável. Peraí, você desce, velho. Então, Raul, passa pra lá pra mostrar o movimento do peixe. Ah, velho. Calma aí, calma aí. Vai namorãozinho, vai jogando futebol, tá ligado? Nossa senhora, calma. Olha essa porra, velho. Pelo menos você vai tomar uma lapada. Ele vai ter que beijar de lindo isso daí. É, tem um ponto. Vai. Vai. Nossa. Eu acho que tinha que fazer mais uma vez, que foi bem fraquinho. Você não tá ligado, tá doendo pra cacete. Agora, agora, vira o peixe lá, vira o peixe fora daqui, pelo amor de Deus. E traz ele só com a cabeça pra fora, por favor. Ai, caralho, a boquinha aberta. Ai, que nojo. Que horror, velho. Não, 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 não. Deixa eu só ver como é que ele... Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Fecha a boquinha, pelo amor de Deus. Fecha a boquinha. Fecha a boquinha. Eu não vou conseguir isso nem fudendo. Cai! Tá me dando tique, viado. Eu não consigo. Nossa, ele tá mortinho, velho. Pelo amor de Deus, a boca dele... Ah, eu não consigo. Ó, peraí. Vamos fazer o seguinte. Feto, vem aqui. Você vai dar uma abaixada pra ficar bem de pertinho. Vai. Feto, abaixa mais. Você vai abaixar até o peixe. Caralho, filha da puta. Eu vou ficar... Um, dois, três, dois, um e já. Ai, que nojo. Ele foi embora vomitar já. Leva lá pra mãe do... Leva lá, doente. Leva lá. Vocês estão prontos, as crianças? Estamos, Gabi. Que maravilhoso. Mano, o que a gente tá acontecendo aqui? O nosso canal não é nem monetizado pra gente tá fazendo isso. Ou seja, se inscreve. Ele ficou assim, ó. Ele amou o peixe. Ele amou o peixe. Depois você corta só essa parte, manda no grupo dos moleques. Vai, manda no grupo da Cásper. Vai, manda na Cásper. Vai, manda na Cásper. Vai, manda na Cásper. Na plástica. Ele vai ficar famoso na Cásper como Sharkboy. Dá seu relato enquanto eu pego outro presente. Vai lá. Foi um dos melhores beijos que eu usava na minha vida. Você tava com gostinho de... Navalidade. Eu jurava que você ia falar gostinho de... Então, na última, já que os dois se ferraram, quem que sai? O Feto, porque eles se ferram mais, né? O cara beijou o peixe. Boa sorte, cara. Guerreiro. Quem foi o campeão da Copa do Brasil de 2005? Santo André, Flamengo, Cruzeiro ou Paulista de Jundiaí? Puta vida. Foi o Paulista de Jundiaí. Afeitou, mano. Eu sabia que... Primeiro, mano, era um dos dois. Por favor, faça ele se fuder. O Santo André foi ano passado. O que você botou na boca aqui do nada? Tá um maior cheiro de sabonete. Ele comeu o resto. Botei o seu sabonete líquido pra lavar, pra dar uma desinfetada. Não cheira de mel, amém. Eu vou ficar com isso. Eu tinha pasta de dente, você podia ter pedido. Você fazia um bochechinho. 3, 2, 1, pode abrir. Gente... Ô, ô, Raul. Obrigado. Raul, Raul. Eu não vou poder botar no vídeo. Nossa, vem cá, rapaz. Ai, para. É mais coisa pra eu censurar. Bom, Raul, qual que é o seu castigo? Corote surpresa. Corote surpresa! Bom, trouxe aqui os bagulhos. Vambora, vambora, calma aí. Montei três dozão aqui, copão. Só que assim, você não precisa tomar tudo, obviamente, mas tem que tomar uma boa golada de cada um. Ai, que horror. Deixa eu ver essa parada aí. Nossa, parece vômito. Começa por esse. É o quê? Água de coco e corote? Mano, esse aí é corote puro. Por quê? Mas eu vou me explicar. Eu ia colocar água de sardinha. Só que ao abrir a lata... Só abrir. Eu só abri a lata e derramei um pouquinho no copo. Do que derrumei um pouquinho, eu quase vomitei. O cheiro que vem é tão forte. Se ele bebesse isso... Sardinha enlatada é fodido, mano. Cara, eu juro por Deus, mano. 3, 2, 1... Não precisa tomar tudo, não precisa tomar tudo. Só um goleiro. Dá-lhe. Ah, vai tudo. Amanhã é terça, ninguém liga. Não é que vai ser difícil tomar. Gardei a minha língua toda por causa do sabonete. Tá dando reação química. Próximo, você vai me falar o que é. Mas aí você dá uma golada, dá uma golada. É, tem que dar um golão. Ah, é pimenta. Ah, chatão. Não, não, é uma golada. Você consegue? Vai, 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 vai. Espero bater, espero bater. Vou me dar uma água. Tem aqui, ó. Vai, toma o último já, porque ele mata, ele mata. É, ouvi dizer que ovo é bom pra pimenta. Eu só dou uma cheiradola aqui, só pra vocês sentirem a brincadeira. Não é tão ruim. É bem ruim. Mas o problema é que esse corote genérico, ele por si só já é trágico. Uma bosta. Uma goladona, vai, goladona. Eu tô vendo aqui, vai. Mais, 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 mais. Goladona. Isso é muito ruim. Se misturar os três, dá um golaço. Ô, nossa. Não, eu não vou nem fudendo. Grande ideia. Alguém vem comigo, pelo menos. Alguém vai. Já quem foi, alguém vai com ele. Eu vou, vai. Eu já tomei todos, cara. Dá aquela picada saudável. É o palco do Popeye. É toda uma fila, mano. Caralho. Vai, Feto. Dá-lhe. Dá uma picadinha. Meu irmão, que esse aqui tá com a mesma coisa. Nossa, eu juro que eu entendi, mas eu não entendi nada. Vamos, caralho. Vai, porra. Nosso doente tem que trabalhar. Ai, que horror. Nossa, mano, ele deu um golaço. Ou seja, eu acertei e eu fico. Essa aqui é a última rodada, né? Última rodada agora. Então, festa. É o atrapalho dos fodidos. É o atrapalho dos fodidos. Que o melhor homem desse. Vamos junto. Vai lá, Fico. Boa sorte, viu? Bom, os presentes estão na mesma. Bom, pergunta. Qual clube europeu já disputou a Copinha? Bairro de Munique, Ajax, Juventus ou Barcelona? Aú. É o prozenense. Eu vou chutar o Barcelona. Barça, resposta incorreta. Vai com my life. O time que jogou a Copinha foi o Bairro de Munique. Foi o Bairro de Munique? O Bairro de Munique jogou a Copinha. Papai Noel, acho que você não vai saber. Você sabe qual foi o ano? Com certeza não. Tá. Quer saber? A gente estava junto desde o começo. Quando eu estava lá embaixo, você estava lá embaixo comigo. Eu vou com ele. Eu vou com o italianinho. Três, dois, um. Podem abrir. É o quê? É o quê? Deu o seu. O meu é cigarro do Noel, mas... Doente? Traga o seu. Cigarro do Noel. O quê? Toma uma chibatada ou é o seu presente? Não, mano. Não, é o seu. É o presente. Tamo junto. Tamo junto. O quê? Tem Itu lá no Pão do Norte? Cara, não tem, mas eu gosto muito de Itu. Tudo lá é grande, mano. Inclusive, é... É cigarro. Você só é bem dotado. Bom. Fétulo, qual é o seu? Hora do desafio. Aê. Desafio é de core, cara. E pra acabar, o especial de Natal este ano... É o maçã junto com o Moema. Moema. Vocês têm um desafio que consiste em quem bebe a sua cerveja mais rápido. É tranquilo. Quem conseguir tomar a cerveja mais rápido pode escolher um dos desafios que eu... Mas calma lá. Tem alguns que foram... High-de-core, né? Que demais. Mas é... Mas eu vou deixar você escolher algum dos desafios que tiver ali na lista que eu te passar. Vocês podem escolher o desafio pra o outro fazer. E é o final. Vou fazer a contagem. Vocês vão pegar a cervejinha de vocês e no final a gente vai julgar se acabou mesmo. Então, tomem até a última gota. Três, dois, um, já! Ele é um cavalo comendo e tomando, velho. Caralho, que frenético. Cara, não vou conseguir. Nossa! Deixa eu ver. Oh, isso é surpreendente. Mas não virei, caralho! Isso é surpreendente. Isso é surpreendente. Oh, oh, oh! Você faz chave já. Oh, eu quase me caguei. Detalhe. Que esse detalhe. Eu tava tomando e eu quase me caguei. Que isso, velho. Mano, vamos lá. Fala aí, eu preciso muito arrotar. Gota apenas. Você viu, né? Depois do show de arrotos que tivemos aqui, o feto não ganhou. O feto te amassou. Ele acabou comendo. Foi bizarro. Bizarro. Ele bateu na tua bomba, na tua cara e tomou a cerveja. Ele me chamou de putinha. Escuta aqui, oh, putinha. Então vai, faz todos os castigos. Um deles é o sabonete. Eu quero um em específico. Não tem, não tem mais como. Já tá sendo feito o peixe. Então, eu até falaria o peixe, mas o peixe já tá no forno. O segundo é o pregredor de mamailo. Nossa. E o terceiro é tomar ovinho cru, que assim não teve, mas... Tomar o quê? Um ovinho cru, porque no coragem você já tomou. Um ovo no copo, dentro. Vai no sabonete. Ele vai sofrer, eu tô sofrendo. Eu acho sabonete legal também. Sabonetinho? Você vai lá, lavadinha na boca? Pode ser, mano. Dá aquela lavadinha. Basta de bosta. É, pode dar aquela lavadinha na boca. Tá bom, cadê o sabonete? Você tá ligado que eu vou botar isso aqui na boca, né? Irmão, aí cada um... Ah, e você botou dentro da cueca mesmo? Vai pra cá. Ah, vai tomar o cu. Pô, que cheiro de saco. Você botou de frente ou de ladinho? Mano, eu fui de frente, mano. Ele foi de ladinho, ele foi de ladinho. É, sei lá. Então é, 3, 2, 1. Vai, vai, vai. Mais flor, mais. Pode mandar mais. Não, não, pode mais. Tem gosto de óleo. Não, pode mandar mais. Pode mandar mais. Pode mandar mais. Vai. Irmão, pra você lavar todas as merdas que você botou na boca hoje. Mastiga. 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 Você consegue. Não, não, não. Não vomita. Não vomita. Papai Noel me protege. Pode cuspir. Pode cuspir. Pode cuspir. Ele vai engolir? Não. Ai, que nojo. Desculpa, papai Noel. Agora foi com medo. Nossa, mano, que nojo. Nossa, sai. Como é que eu vou arranjar um emprego depois disso? Bom, então esse foi o vídeo. Feliz Natal pra todo mundo aí em casa. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E a gente vê vocês na semana que vem. Então, Arthur, vai logo que eu vou muito arredo. Vai, vai, vai. Falou. Nossa, se eu peguei, eu vou me cagar. Amém, velho. Você fez seu easter egg. Amém. E aí, eu vou me cagar.